Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. Para quem não conhece, nós somos o canal Assombrado, temos vídeos todos os dias no canal, todas as noites tem relato ao vivo entre 10 e 11 horas da noite, todos os dias às 11 da manhã tem relato também, tem coletânea de... coletânea não, tem tipo ao vivo de segunda a sexta, tem coletânea de relatos no sábado e coletânea temática de relatos no domingo. Meio dia e meia todos os dias tem vídeo do Matheus com Almanac Assombrado de segunda a sexta e notícias de sábado e domingo e um domingo outro, um especial. Certo, minha gente? Vamos então ao relato de hoje, sem esquecer de fazer uma visitinha à nossa loja assombrada e também não se esqueçam de deixar o seu like neste vídeo. Vamos ao relato de hoje, que é este daqui. Alguns relatos que aconteceram comigo, mas não é comigo, Ana Paula, não, é com a moça do relato, tá bom? É um relato longo? Não é tão, meu Deus, como ele é super longo, mas até que ele é longo, hein? Mas vamos lá, então. Oi, Ana, sou muito fã do canal, nem sempre consigo assistir todos, mas amo de paixão e às vezes até cozinho ou faço meus afazeres escutando seus relatos. Ai, eu sou tão fã que eu tô escrevendo emocionada, que eu tô até tremendo. Ai, meu Deus, imagina! Só de escrever aqui já tá tremendo, mulher? Me chamo fulana, tenho 17 anos e só escrevi meu nome pra ver você me chamando de fulana. Bom, vamos ao relato. Se tiver nomes, vão estar trocados. Muito obrigada. Eu vou ser bem detalhista pro melhor entendimento do meu relato. O meu pai trabalha num terreiro umbandista e lá uma entidade me disse que eu sou médium como meu pai. E sempre fui mesmo. Desde criança eu via vultos por todos os cômodos da minha casa, mas eu era uma criança. Pra mim, fantasmas eram coisas de filme e que nunca assombrariam logo a minha casa. Então eu nem ligava. Por um tempo passou, mas aos 13 anos, depois de me mudar pra casa da minha mãe, porque eu morava com o meu pai, no início de uma depressão, inclusive é esse um dos motivos que eu me mudei, eu tive a minha primeira paralisia do sono. Foi no ano de 2012, eu acho. Eu lembro que eu fiquei olhando pro escuro, achando que morrer era daquele jeito. Até que comecei a ficar agoniada de estar parada e comecei a querer me mexer, mas eu não conseguia. Tentava chamar a minha mãe, que dormia no mesmo quarto que eu, pois a casa era apenas cozinha e quarto, mas nada. Quando eu consegui voltar ao normal, começou uma cãibra absurda na batata da perna. E é horrível, gente. Eu tive uma vez isso, mas foi horrível. Eu nunca tinha sentido antes, mas com certeza que ela foi a pior dor de todas. É horrível. Dor de cãibra eu também nunca tinha sentido. Há uma vez deu uma cãibra na batata da perna. Rapaz do céu! Falei, meu Deus! Por isso que as pessoas morrem afogadas quando tem cãibra no mar, porque dói muito. É incapacitante, gente. Dói muito. Nunca mais senti também. Não quero sentir, não. Enfim. A minha mãe acordou com meu susto após acordar da paralisia e gemidos incontroláveis por causa da dor. E acabou que a noite foi um saco, né? Eu tive outra paralisia, mais dor absurda nas batatas da perna e tendo que me arrastar engatinhando no chão pra chegar até a cama da minha mãe. Bom, depois desse dia, minha depressão piorou. Comecei a ficar mais quieta na escola, o que eu não sou. E todo mundo que estudou comigo sabe que eu sou barulhenta na escola. Seis horas da manhã tava eu lá, toda espalhafatosa. Bom dia! Mas eu comecei a me cortar de novo, porque eu esqueci de dizer que isso acontecia. E comecei a ter muitas paralisias. E mais ainda depois que a gente mudou pra um apartamento perto dali. Uma casa maior com dois quartos, porque o psicólogo... Uma casa maior com dois quartos, porque o psicólogo recomendou dizendo que eu deveria ter um espaço só pra mim. Mas só piorou. Agora, quando eu tinha paralisia, eu via sombras ou simplesmente tinha sensações horríveis. Por causa desses acontecimentos, eu desenvolvi um profundo medo do escuro. O qual eu tenho até hoje. E por causa de cada coisa que aconteceu, eu acabei amadurecendo. Pois eu não contava a ninguém e aguentava um peso imenso nas costas. E assim, então, melhorando da depressão. Por algum motivo, o ditado, a males que vem pra bem, funcionou contra a minha depressão. Por estar mais amadurecida, comecei a pesquisar mais sobre o desconhecido. E ainda pra me ajudar, meu professor de artes fazia a maior propaganda do seu canal na sala. Então, fui me aprofundando cada vez mais e mais. Beijo, professor de artes aí! Uma noite de 2016, em uma paralisia rotineira, Eu tive um vislumbre muito louco e ainda mais na paralisia. Parecia que eu estava sonhando e conseguia ver a nuvem do meu sonho, tipo de quadrinho, sabe? Nesse vislumbre esquisito, eu estava deitada numa cama, daquelas que tem outra cama na gaveta, a cama auxiliar embaixo. E eu estava na cama de baixo. E acima estava dormindo a irmã gêmea do moço que... Espera aí. E eu estava na cama de baixo. E acima, na cama de cima, estava a irmã gêmea do rapaz que tirou minha virgindade. Eu ainda não tinha perdido a virgindade naquela época. E muito menos falava com nenhum dos dois. Nem com o rapaz e nem com a garota, a irmã dele. Nas pernas dessa menina, que estavam viradas para a minha cabeça, tinha como se fosse uma falha no sonho. Um buraco na imagem. Nesse buraco, tinha a visão de cima de uma avenida. E na calçada, uma mãe e uma filha de aproximadamente 5 anos esperavam no semáforo. No sinal. Loirinhas e delicadas. E eu comecei a reparar que a garotinha parecia que conseguia me ver por esse buraco. E ela olhava para mim várias vezes. Depois tentava disfarçar olhando para os carros. E depois olhava de novo. Até que comecei a perceber a sua feição mudar. E ela começava a regalar os olhos como se tivesse algo de terrível acontecendo. E depois ela disfarçava. Até eu reparar que não era para mim que ela olhava. Era através de mim. Era para trás de mim. E quando eu percebi isso, o olho dela regalou. A boca se abriu inumanamente. E como se fosse uma foto queimando os olhos e a boca começaram a ficar pretos. E se expandindo até a imagem sumir. Eu fiquei num completo escuro. E senti uma mão tapar minha boca. Experiente. Experiente, entre aspas. Já tendo até conseguido anteriormente sair do corpo e levantar. Eu me concentrei. Rezei e saí da paralisia. Mas aquilo não quis me deixar em paz. Agora ele, ou seja, o que for, estava colando a mão em minhas pernas. Ah, colocando. Mas aquilo não quis me deixar em paz. Agora ele, ou seja, lá o que estava ali. Estava colocando a mão em minhas partes íntimas. Novamente eu, experiente, entre aspas. Rezei. Me concentrei. Mas como eu não acordava. E a resposta das rezas e de toda a minha concentração não vinha. Eu me joguei na cama. Tipo o meu espírito mesmo, sabe? Me joguei. Mas antes de encostar no chão, eu acordei. Fui, novamente, belíssima a tentar dormir. Porque era só isso que eu queria. E mais uma vez tive paralisia. Mas dessa vez foi diferente. Eu sentia a presença de alguém no teto. Eu sentia, inclusive, que era uma mulher. Mas não conseguia ver. E assim, feito um robozinho programado, eu disse. Quem você é e o que você precisa? Foi o que me ensinaram, já que também sou médium. E essa mulher, ou sei lá quem era, disse três palavras. E enquanto ela dizia, eu repetia, como se tivesse hipnotizada, sabe? Mas ao acordar, eu esqueci uma das palavras. E as outras duas eram rosa e fósforo. Eu saí da paralisia e finalmente consegui dormir em Santa Paz. No dia seguinte, matutando muito sobre a noite anterior, eu decidi ir depois da aula para a casa da minha melhor amiga. Pois a sua mãe era, além de bruxa, um bandista. Nem me pergunte como ela era as duas coisas. É Deus demais para uma pessoa só. Ela é louca. Ai, meu Deus. Contei a ela o ocorrido e ela disse que eu deveria acender uma vela branca com fósforo. Porque faz diferença se é com fósforo ou isqueiro. Sim, eu sempre escutei dizer que se deve acender com fósforo. Incenso. Não acender incenso no fogão, essas coisas. Sim, com fósforo. Enfim, acender uma vela branca com fósforo, acender um incenso de anjo da guarda e colocar uma rosa branca num copo com água. Rezar para o anjo da guarda e pedir que quem for que fosse, quem quer que fosse que me atormentou, que encontre o caminho da luz e que fizesse isso sem ressentimentos ou maldade, com sinceridade e empatia. Meu pai já fez esse procedimento várias vezes, então para mim foi algo simples. E eu tive paz ao dormir à noite, mas por pouco tempo. Eu comecei a querer entrar numa onda nova de ter alguma religião, porque até então eu acreditava em tudo, mas não tinha religião certa. Até hoje eu não tenho. Mas sei que Deus existe e Ele é maior que tudo nesse universo. Nessa de procurar a religião que tivesse a minha cara, eu conhecia o Ica, por uma amiga que pratica. Então comecei a estudar, 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 estudar e acabei adorando as simbologias e cânticos. A burra que escreveu alguns cantos em papéis e desenhei símbolos em outros, depois colei tudo na porta do meu quarto. Pelo amor de Deus, gente, jamais façam isso. Um dia, ao chegar da escola, um dos símbolos de um Deus importante da Ica estava queimado, até exatamente, milimetricamente, ao meio. Exatamente ao meio. Procurei por todo lado rastros de fósforo, porque tinha bastante deles no meu quarto. Sei lá o que eu pensei na hora, mas procurei qualquer tipo de explicação, sem respostas nem ideias do que poderia ter acontecido. E um pavor tomou conta de mim, e pensei que poderia ter sido meu padrasto, para me assustar, porque ele sempre dizia para eu não mexer com o que eu não conheço. Perguntei para ele, e ele disse super sério que não foi ele. Minha mãe mandou eu tirar tudo aquilo da minha porta, e depois disso, me afastei um pouco da Ica. Por um tempo, as paralisias pararam, mas felicidade de pobre dura pouco. Na sala daquela casa, tinha um colchão de casal, que era o colchão antigo da minha mãe, que tivemos dó de jogar fora, principalmente depois que a minha gata começou a ficar lá. Às vezes, eu tirava as minhas sonecas de tarde lá, por causa da minha gata, porque ela não é muito carinhosa, então, já que ela não vinha dormir comigo, eu ia dormir com ela. Uma noite, eu quis variar, até porque, há pouco tempo, a minha irmã tinha mudado para lá, e eu tinha desacostumado com os roncos e as faladeiras à noite. Eu e ela somos sonâmbulas. Bom, eu fui dormir na sala com a minha gata, e puff, paralisia do sono, de novo. Fiquei lá, tranquila, já acostumada, calma, fulana, fica calma. De repente, eu senti uma mulher deitada ao meu lado. Como que se sabe o sexo só por sensação, né? Pois é, tem isso daí, você não vê, mas você sente que é um homem, ou você sente que é uma mulher, você sente aquela energia feminina ou masculina ali do teu lado. Ai, uma mão pegou aqui, aí você sente que é, é como se você visse com a sua mente o que é aquilo. Bom, uma mulher deitada ao meu lado. Quando eu tentava virar para olhá-la, ela gritava. Não saía som, mas eu sentia a vibração do seu grito. E quanto mais eu forçava para tentar olhar, ela gritava mais alto. E numa tentativa dessas, ela começou a gritar. Ela começou a tentar gritar que cê é louco! Hã? Que cê é louco! Parecia que eu estava caindo de uma altura gigantesca em alta velocidade de costas. Ela começou a gritar que cê é louco, ou então é... Não sei se foi uma expressão que ela usou aqui. Tipo, cê é louco! Parece que eu estava caindo de uma altura gigantesca em alta velocidade de costas. Acho que de tão alto que a mulher gritou, a vibração foi tão forte. Minhas orelhas foram empurradas com tanta vibração e força do berro que aquilo doeu. Eu não sei como, mas sei que foi rezando bastante que eu saí da paralisia, me levantei e caminhei até a frente do corredor que dá para o meu quarto. Mas como eu estava andando devagar, até porque estava bem escuro e pouca luz da lua entrava para iluminar, eu consegui reparar a minha gata e consegui reparar a minha gata à minha frente, flutuando. E seguia meus olhos, tipo, como se fosse a lua quando você anda. Hã? E seguia meus olhos, tipo, como se fosse a lua quando você anda, mas mesmo parada, ela parece te seguir. Ah, entendi. Você viu a gata, mas... Mas aonde você olhava, conforme você andava, ela não saía daquele lugar. Tipo, ela... Se você olhasse para cá, ela estava aqui. Alguma coisa assim, parecia que flutuava. Enfim, nesse momento, eu fiquei tipo, o quê? E então voltei para o meu corpo. O tempo todo, eu estava apenas dormindo enquanto a minha alma saiu. Isso aconteceu umas duas ou três vezes. Na quarta paralisia, eu falei, agora vai. Consegui sair, fui para a minha cama. A minha cama é daqueles sofás cama, mas está mais para a cama do que para a sofá. O encosto é de madeira, assim como todo o resto da cama, com aquela camada de sei lá de que material é feito, mas dá a impressão de madeira com manchas de árvore e tem um brilho como se fosse verniz. E com esse falso brilho de verniz, dá para ver um pouco borrado, mas dá o reflexo de tudo, mas principalmente do que está mais perto dele. Continuando, fui deitar na minha cama, ainda meio traumatizada, mas tentando me acalmar ao máximo, porque ter medo atrai mais ainda, né? E eu tentei dormir, mas adivinha? Paralisia do sono. Dessa vez eu senti um corpo super musculoso, daqueles que dá para praticar, daqueles que dá para participar de um fisiculturismo, sabe? Que talvez até ganhe. E eu senti os braços musculosos me agarrando por trás, e parecia que mesmo na paralisia, a maioria... Hã? E parecia que mesmo que na paralisia, a maioria não consegue se mexer. Como assim? Tá, peraí. E eu senti os braços musculosos me agarrando por trás. E parece que mesmo que na paralisia, a maioria das pessoas, talvez, não conseguem se mexer. Eu consigo, mas não sei controlar isso. Com aquilo me segurando, parecia impossível fazer qualquer coisa. E Ana do céu, quando eu abri os olhos e olhei para o encosto do sofá-cama, eu vi olhos olhando por cima da minha cama, olhando exatamente para o encosto, como se soubesse que eu olhava para ela por ali. Exatamente, ela era o rosto de uma mulher que tinha os olhos amarelos com a bolinha preta do olho, pequena, mas com um preto bem reforçado. E esses olhos me fuzilavam. Eu, experiente, entre aspas, quase me mijando de medo, rezei, rezei, mas nunca rezei com tanta fé. Chamei até meu anjo da guarda pelo nome que descobri estudando sobre isso e nada. Mas eu continuei, chamei meu anjo, rezei para Deus, eu lembro até que tentei rezar o credo, mas eu nunca nem decorei essa reza, até que enfim eu acordei, me senti aliviada tendo a certeza de que nada mais aconteceria, pelo menos aquela noite não. Mas foi um pequeno engano. A última paralisia daquela noite foi boa para mim, tipo evolução espiritual e uma ajuda para me conhecer melhor e saber o limite de tudo. Eu já na paralisia vi um moço bonito que só, loiro, branquinho, vestia branco, tinha uma luz que saía dele como se fosse uma como se fosse uma lambada ambulante, como assim? Era uma luz que parecia como a de um vagalume, mas não piscava. e ele me disse algo sobre estar segura agora e não me preocupar. Eu acredito que era o meu anjo da guarda, já que na dimensão celestial todos os santos, Jesus, Deus e seus anjos devem ter escutado os meus berros clamando por eles. Ele então me estendeu a mão e só para explicar melhor, eu acredito que Deus dá esse dom de mediunidade para a gente, então eu pedi em pensamento com energias bem positivas que a próxima vez que eu tivesse a paralisia, já que elas são inevitáveis, que eu conseguisse me deslocar do meu corpo e andar por aí, desse uma volta. Essa ideia veio quando a mãe da minha melhor amiga disse que sabia controlar isso perfeitamente e ela vai para onde ela quiser quando ela sai do corpo. Bom, voltando ao relato, ele estendeu a mão e eu fiquei analisando a cena por alguns segundos tentando associar as coisas. Tudo foi rápido demais e mesmo que tenha sido demorado. Espera aí, tudo foi rápido demais mesmo que tenha sido demorado. Eu não sei explicar esse negócio do tempo, é meio doideira, mas quando eu entendi tudo me levantei e ele começou a sair do meu e ele começou a sair do meu quarto em direção ao corredor. Eu consegui sair do meu corpo com facilidade, mas não olhei para trás de jeito nenhum, pois eu sabia que voltaria para o meu corpo sem antes concluir o que eu e meu anjo me ajudava a fazer. Fui até a porta e o vi ao fim do corredor me olhando com um sorriso calmo e acolhedor, com os braços fazendo sinal para que eu parasse e saísse da minha casa e fizesse o tão esperado passeio astral. Mas mesmo ele me passando essa segurança de que ficaria tudo bem, eu percebi que não estava preparada para isso. E naquele momento essa ideia começou a me dar medo e sem me despedir por estar traumatizada de tanta coisa ao mesmo tempo ou sei lá, eu apenas me retirei da porta e me deitei de volta e lembro que nem precisei dar muitos passos para trás, foi só pensar em voltar que eu acordei, mas logo voltei a dormir. Esses foram os meus relatos, ainda tenho outros, mas vai ficar muito longo se eu contar nesse meio. Obrigada por ler meu relato, tomara que você leia. Beijos em você, no Matheus e nos nenéns. Espero que você leia num tipo ao vivo porque os ao vivo é longe demais para a internet, para a minha internet ruim carregar e eu não tenho paciência, porém, de vez em quando eu faço um esforço. Desculpe estar longo e desculpe pelos erros. PS, não mexa com o desconhecido e se você tem mediunidade, tente melhorar, não ao nível de ser expert, mas sim para você não ficar perdido em situações como estas. muito bem. Então, ela já tinha uma sensibilidade, acabou mexendo com isso, com aquilo, com aquilo outro, talvez tenha despertado algo ou não, só por ela ter essa sensibilidade algumas coisas percebem e ficam ao redor e ela tem que aprender a lidar com isso, com essas, pelo jeito ela consegue sair do corpo facilmente, essa paralisia pode ser alguma coisa do, né, que ela quer desdobrar, mas não vai, mas não sabe e aí do lado de lá tem tantas coisas talvez boas quanto ruins, a gente deve tomar muito cuidado porque acho que quando a gente faz a viagem astral a gente pode encontrar de tudo para o lado de lá e ela deve ter encontrado umas coisas que não foram tão legais, mas ao aprender a lidar com isso, talvez você aprenda também a lidar com esse tipo de ser que você vai encontrar pelo caminho da sua viagem astral. Bom, alguém já teve uma experiência parecida? Escreve para a gente, deixa aqui nos comentários sempre com respeito, tá bom? E este foi o relato de hoje, um beijo para vocês e a gente se vê. Fui! Tchau! 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 Tchau!